Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo de Back 4 Blood, mano. Eu vi que vocês... Ah, isso tá saindo uns videozinhos aí do ato 1, né, mano? Se não me engano, esse é o terceiro ou quarto episódio do primeiro ato, né? Primeiro ato são quatro, se não me engano. Esse é o terceiro, a gente vai jogar agora. Não sei o que vocês estão achando dos outros vídeos. Comenta aí, querem mais, não querem. Eu tô fazendo só o do primeiro ato pra ver como é que tá saindo, né, gente? Se sair legal, eu faço do restante. Então deixa muito like. Não esquece de comentar, mano. Quero mais. Traz mais vídeo desse gameplay. Lembrando que a imagem não tá tão top porque, mano, meu PC não é tão top. Então, gente, bora lá, botar o headset. Vem comigo e vamos desmatar todos os monstros e zumbis, mano. Só vem. A gente já tá aqui, ó. Nossa telinha. Ah, mano. Quando pede pra escolher carta, quer dizer que a gente tá ferrado, tá ligado? Menos 20% de resistência à diminuição. Cara, vai ser isso, mano. Vamos lá, galera. Vamos lá. Deixa muito like. Cara, eu tô com a pior arma que eu poderia pegar, pra galera. Espaço rápido de equipe. Mano, não sei o que eu pego, galera. Eu acho que vida... Flashback, não. Bomba-tubo. Remédio. Muito importante, inclusive. Supressor. Kit de ferramentas. Kit médico. Desfibrilador. Recuperar minha vida, mano. Vai ser isso, né? Ah, mano. Eu comprei os negócios e tô cheio, tá ligado? Cuidado com os pássaros. Puxa vida, mano. Já era. Mano, os pássaros, eles avisam, mano. Mano, eu peguei uma headshot aqui, mano. Caraca, moleque. Não tem mira! Desgraça. Caraca, eu quero a minha arma de volta, mano. Legal. Meu Deus do céu. Opa! Caraca, mano. Cuidado! Um garotão! Meu Deus, pega! Pega a moedinha! Pega a moedinha! Alguém me cuida, meu Deus! Curativos daqui! Melhor cuidar disso de uma vez. Curativos aqui! Meu Deus, entra aqui, mano. Você não tá ajudando, porta. Ah, que legal, Ed. Só vamos, mano. Não vai dar pra abrir essa porta. Caraca, moleque. Caraca, mano. O que temos aqui? Caraca, mano. Adoro selva. Nosso assentamento já era. Os infectados. Os infectados são diferentes. Sofreram mutação. Repito. Evansburg já era. Sobrevido. Meu Deus! Caraca, mano. Eu tô pressentindo aqui, ó. Vai ser exatamente o que eu tava pressentindo, mano. Vai sair um da água, tá ligado? Olha aí, mano! Meu Deus! Meu Deus! Não preciso disso. Polição aqui. Atenção! Não dá pra subir. Vamos pegar munição, né, mano? Onde a gente tá precisando. Meu Deus! Opa! Eu vi algo brilhando aqui. Moedinha! Gostamos pra dar umas melhorias, né? O que que é isso? Tuspidora! Me cobre! Recarregando! Meu Deus, gente! A aparência tá horrível, mas... Nem... Ai, 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 ai! Meu Deus, família! Eu ouço barulhos gigantescos. Ai, ai! Eita! A tia tá boa de milha, hein? Sobe, meu Deus Caracoles Legal que eles me dão, né? Tipo, ver que eu sou ferrado Como assim, mano? Caraca, moleque Isso aqui atrai Atrai desgraça Meu Deus Eita, caralho Meu Deus, gente Deixa eu ver o espelho Legal, filho protégico Travem eles Cuidado com a munição, não tá sobrando Toma Pode considerar isso seu presente de aniversário Recarregando Meu Deus Atrás Meu Deus Caraca, moleque Meu Deus Sem munição Agora eu entendi Por que tem tanta munição aqui, mano É pra ir pra onde, filho? Ai, meu Deus Ai, mano Alcança o refúgio É o refúgio Mano, cadê o refúgio, filho? Mano Me enfaixando aqui Precisa disso mais do que eu Tem munição aqui Sem saída, mano O que temos aqui? Mano, o pessoal Vai largando os negócios, mano Com munição É pra onde é que eu tenho que ir Tipo, buguei agora Alcançar refúgio Me atirando na água Cara, literalmente Aqui, ó Meu Deus, mano Vai dar ruim Gente, deixa o like aí Comenta o que vocês estão achando Aí, alguma coisa encostou na minha perna Ixi Alguma coisa encostou na perna do cara, mano Gente, eu sou pé Primeira vez que eu tô fazendo uns bagulho loucão assim Ai, que susto, mano É lá em cima o negócio Cara, tchau pra vocês, mano Na moral, entra aí, fio Entra todo mundo, mano Tem que fechar a porta Ah Gente Mais uma missão concluída, então, mano Deixa muito like Se inscreve no canal aí Não esquece Mano Concluído Valeu, falou e até o próximo